Eu adorava esta música também. Quando todos pensam que um carro não voa, Toma! Eu levanto vinte metros acima do chão. Quando toda a gente pensa que dois e dois são de quatro, Juro que são cinco e tenho a razão. Quando os alunos peguem o que o professor diz, Eu faço exatamente o contrário, sou muito mais feliz. E quando vocês passam em frente ao hospital, Mas que bom, sou tão louco, Tão louco, não louco, ah, sou louco, Deixe de bom, sou tão louco. Eu não posso ajudar, se eu para trabalhar, Com olhar bem, chamam-nos à vida só por chamar Nem eu como sou eu, no atalho de quando quero Não é por ninguém, nem parte do destaque a certo E quando a gente pensa que já são alguém Só porque andam de maceres e moram em Bolão Eu tenho três Ferraris, dez caças e um avião Que flutuam diferente da minha imaginação Sou louco Desde que vou, sou tão louco Tão louco, tão louco Sou louco Desde que vou, sou tão louco Eu tenho três Ferraris, dez caças e um avião Eu tenho três Ferraris, dez caças e um avião Que flutuam diferente da minha imaginação Desde que vou, sou tão louco Tão louco, tão louco Sou louco Tão louco, tão louco Sou louco Eu tenho três Ferraris, dez caças e um avião Eu tenho três Ferraris, dez caças e um avião Eu tenho três Ferraris, dez caças e um avião E eu tenho três Ferraris, dez caças e um avião São meras palavras São meras palavras São meras palavras Ditas pelo vento Quando não estás Cai em minha noite Sinto o momento, olho para trás Palavras perdidas, ficam por dizer Oh, para a tua razão Memórias esquecidas, sinto-me por medo Puxa, tudo é ilusão Se eu sentir que não sou capaz De enfrentar marcas do passado Oh, é porque tu nem sempre me dás A certeza de que este é meu lado É do meu lado Infelizmente, agora é que o Beto está em primeiro lugar Como diz de platina Infelizmente Agora quem está a mamar É do meu lado